Olá, desde lá, Argentina. Cara, eu... Galvez, o meu e um eu não sei, mas o meu eu quero que seja da tribo. Então, vai lá no YouTube e clica no botão inscrever-se, por favor. Ô, qual o... Já tem Jeff? Já tem Jeff aí no YouTube. X... E como é isso? Terceiro e decisório o mapa. A Team One vem de XNS, PRT, Pesadelo, Malbis e ele, maluque! Brasil! Brasil! Tudo nosso no bombear. Brasil! Não, que 1 barra 54, cara. Eu passei um edge de 30 segundos, cara. Você mete o louco, cara. Beleza! Beleza! 1 a 0 para nós. 1 a 0. 1 a 0 para nós, velho. Olha, meu amigo, estamos aí, Team One 1, Sprout 0. Tá batendo uma energia legal. Por quê? Porque esse time da Sprout, ele é um time muito parecido com os times aqui do Brasil, né? Então, vamos ter calma e ficar suave. Perdeu, tá fora. Aqui perdeu, tá fora. Esse mapa aqui perdeu, tá fora. E se ganhar, ainda não tá dentro. Só continua no sonho, né? Só continua no sonho. Aqui só vale o Dream de continuar. Inclusive, já tem até o rival, o adversário. Quem ganhar aqui, enfrenta, ainda hoje, a Spirit. Valendo a vaga. Stain, obrigado pelo Senzola, viu, velho? Porra, tamo junto, velho. Saudades da CPL. Tamo junto demais, viu, Stain? Porra, velho. Saudades aí, né? Adrena. Saudades. Olha o eco aí, velho. Tamo junto, viu, Stain? O Stain que era... Cara, a gente adora, né, velho? A gente adora isso, velho. Porra. Inimigos do forçado, velho. Um Chinwan, um Sprout. E a... É drama! É drama, brasileirinho. É drama. Tá muito bom pra ser verdade, velho. Um a um, tudo igual. E aí, a guerra econômica. Aí, é a guerra econômica. Toma! Que isso, Malbis? Sego uma, o Min ali no DJ deles. Nossa, chegou a tomar um pouquinho de dano. Mas não tomou muita coisa. O Slacks tá aí, ó. Vai fazer a smokezinha. Nós não tem nada... Toma! Eu ia falar que nós não tem nada pra atacar nele. Tem bala, pô. Quer coisa melhor que bala pra atacar nele? O Malbis, velho. Cara, pra quem falava aí que os tiros dele pegavam só na net, aí, ó. Aparentemente, a Eagle dele pega na lã também, viu? Porque, porra, né? Aparentemente... Cara, forte, né? Com zero de ping. Parece que a Eagle ficou até mais forte. Ah, esse lugar aí do Cresce, velho. Porra, pelo amor... Ah, pelo amor de Deus, cara. Esse lugar dele... É manjado, velho. Toma! Planta a bomba! Planta a bomba! Prioridade zero é plantar a bomba! A bomba! A bomba! A bomba! A bomba! A bomba ficou lá em cima, eu acho, velho. A gente tá nem conseguindo... Opa! Nossa, NT, velho. NT, vai. NT. Tiramos, e aí? Vai igual a descentizar? Vai igual a descentizar agora? Que tirou quatro armas? Se tirasse as armas, três armas e plantasse a bomba... Olha... Vai, olha... ... Vamos lá. Plantou, plantou, plantou. Não tem ninguém na base. Plantou, beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Ele acha que tá na areia, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Três Sprout, um Team One. Conseguimos tirar duas arminhas, né? E plantar a C4, velho. Os caras vão ter que dropar duas aí, provavelmente, velho. O Dennis tem... Vamos ver, tá bom, velho, né? Até o momento é 3x1 e vambora, velho. Podia tá melhor. A gente ganhou o pistol, né? A gente ganhou o pistol. Até o momento aí... Vamos ter bastante dinheiro pra esse round de número 5. Aí, ó. Ó os dois dropzinhos aí que vai ter que rolar, né? Aí, ó. Rolou mais o segundo drop. Os caras... Sobrou dinheiro, né? Numa rapaziada lá ainda. Eles têm troca. Esse é o round, velho. Quinto round. 3x1. Ah, Team One aí. Empurro brasileirinho. Que daqui não pode perder mais, velho. Aqui não pode perder mais. Né? Salvo o Lintinho. Tá pegando fogo na casa do Lintinho, velho? O que que tá acontecendo na casa do Lintinho? Eu sou bombeiro agora, velho, né? Ah, salvo o Lintinho. Salvo o Lintinho. Aqui, porra, cara. Aqui é do Proerte agora. Pra salvar o Lintinho, né? Ah, ele vai comprar um carro roubado. Cara, isso daí pra você é estranho. Mas pro Lintinho é uma quarta-feira comum de manhã, velho. Isso daí pro Lintinho é nada mais, nada menos. Negociar um carro aí, né? Um carro sem procedência é uma quarta de manhã antes do almoço pro Lintinho, cara. Aqui é que tá osso, velho. Cara, o caldo começou a engrossar, velho. Não tá batendo legal essa miragem, velho. Olha. Então. Ah, dá conselho, é sério. Cara, e jovem quer conselho de velho, mano? Jovem, quando pega conselho de velho, ele vai e faz ao contrário. Por isso que eu nem dou mais conselho pro Lintinho. Parece que quanto mais conselho você dá, mais o cara quer fazer errado, velho. Você, cara... Basta você falar um conselho que o cara já pega a vontade de fazer tudo que você tá falando ao contrário, velho. Que isso é um conselho que você tá falando ao contrário, velho. Que isso é um conselho que você tá falando ao contrário. Nossa. Cara, esse speed aí, ó. É, você vê, são... Não é pra todo mundo, velho. A M4 silenciada não é pra todo mundo. A M4 silenciada, ela é uma arma pra poucos. E quando o cara sabe manejá-la, você sente, não sente? Porque o Speed, o Speed, ele joga bem com essa M4, velho. Eu tô falando isso desde a NUK, velho. Ele, tipo assim, não sei nem se ele joga bem, bem. Ele não entrega com essa arma, velho, né? Cara, ele não entrega, velho. Ele joga muito bem com essa M4 silenciada, velho. Ah, mesmo no eco, no armado, ele sempre tá ali, velho. É tipo assim, o que é legal de ver o Speed com essa arma é que ele se posiciona bem com ela. Ele é um cara que tem muita noção com a silenciada, velho. Parece que as trocações pra ele é sempre favorável, velho, com ela. E agora ele puxou, é a AUG, né? Cara, 5x1. Opa, vazou aí, ó. Vazou aí, ó. Torra, abriram um programa na cara do Maluque, velho. Nossa, aí, ó. Alô, alô, ONU. Alô, ONU, cara. O Maluque tá com vírus, porra. Ó lá. Nossa. 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 Vazou aí todo o sistema de informação aí do software, velho. Era TeamView. Quem pegou o IP do TeamView? Vai ter gente conectando ali e adulterando as câmeras. Vai saber que câmeras que vão colocar ali, né? Porque vazou, é. Vazou a tela do TeamView aquilo ali, velho. 4x5. Eu tô até tentando desbaratinar aqui, porque tá... Esse mapinha aqui, até o momento, hein, gente. Ó. Caramba, velho. Esse cara não tá dando chance pra nós, velho. Ó. Tá dando chance, velho. Não tá dando chance, velho. É 1x3 o Pesadelo. Ele é um cara que gosta desse tipo de round. Ele é um cara, né, que sempre aí tenta buscar a jogada bem feita no clutch. Mas tá outro. Ele sabe onde tá 2. Ele tá... Tem que plantar. Tem que arriscar o plant. Tá correto, ó. Ó. Matou o primeiro. Tirou aí 3 armas. Plantou a C4. É bom. Até que é bom. Se a gente estivesse ganhando, né. Olha. Até o momento aí... Tensão brasileira. Tensão brasileira aí na tribuneira. Cavou. Cavou. Cavou, né. Seis a um. O problema é que é Brasil e Alemanha, cara. E o sete a um, ele é implacável, velho. Podia ser eco nosso, pra gente não perder mais um armado. Ô, o cara é fã. Todos eles são fãs do Fallen, né. Os alemão aí. Se bem que aquela W, será que era do... Essa W que tá no Slack, será que é dele ou é do maluque? Ó. Porque o maluque usa uma WP-boom. Deve ser a do maluque, velho. 7x1. É do taco aquele adesivo? Não. O taco também usa uma WP-10. Mas esse adesivo é do Fallen, porra. Nossa, 7x1 implacável, velho. Nossa, velho. Que isso, maluque? Nossa. Sete a um de cada dia, velho. Nono round. O sete a um engana, velho. 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 Empurra, velho. É sonhar aqui. É ter fé de que a gente vai chegar, velho. É chegar, ter fé de que a gente vai chegar, tá ligado, velho? Até o momento aí, vamos empurrando que existe esse mundo aí que a gente volta. Team 1, 1. Sprout 7. É o único jogo que tá rolando nesse segundo dia de play-in da EM Cologni 2021. É um pistolinha. Cara, nada como um pistolinha colete pra nós voltar. Nada como um pistolinha. A história do CS, ela é sempre... Olha lá, baseada nisso. É um time que tá ganhando de muito, perde um eco e tudo muda. E tudo muda. Hum... Ziquei a mudança. Ziquei a mudança. Ué. Puxi, velho. Puxi, velho. Ele tem. Cara, era só ficar um pouquinho mais suave ali, né? Olha, era só ficar um pouquinho mais suave, né? 8x1, partida pausada, vamos conversar brasileirinho, um salve para o canal do Kima, seis meses, o Tenunes, né, parabéns, seja maravilhoso, te amo, tamo junto, mando para a cidade de Codó, salve no Maranhão, tamo junto, viu, o Denis, o Pedragues, o Alvinho, o Quirem, sejam todos muito bem-vindos, Sprout é Alemanha, Timão é Brasil, acredita, velho, acredita, o 8x1 ele engana, velho, o 8x1 ele engana, mas às vezes você acha 4 pontinhos de terra nesse mapa e você tá no jogo, velho, os cara, os cara vai fazer aquele rolê que eu falo, velho, os cara vai achar que é gênio e que tá grandão e que é, porra, que é 5 coldzeira, velho, relaxa, os cara da Sprout eles vão dar esse espacinho para a gente daqui a pouquinho, ó, o Denis já tá ali, ó, grandão no meio, sem ninguém ali, né, tem ele e o Slacks, hum, o Slacks aí não erra, ah, calma, ó, eles invertem, empurra, velho, empurra, nossa, o Pesadelo ainda abriu para o Denis, velho, o Pesadelo ainda abriu para o Denis, eles saem com a vantagem, vem Molotov na parte de cima da areia, já estão se reposicionando aí, o Slacks vai só de mirinha, não quer errar o tiro, faz a smoke para impedir a saída do jogador da T1, Malbis leva o primeiro, cai aí, ó, eles não sabem ainda do Faven, o Faven maroteou, ele não deu aí, ó, nenhum tiro, a gente nem sabe se tem esse cara daria ou não, é 4x3, 26 segundos, HE próximo aí do XNS, tá difícil, o Faven agora aparece, não caiu aí, ó, menos 62, o XNS que cai, é só o maluco de AW, acerto o Faven, e aí é 9x1, 11, 11 da manhã, complicou, pode pagar, velho, nossa, velho, nossa, velho, nossa, velho, nossa, cara, mano, tudo, tudo isso começou com um papinho de que vieram aqui antes falando, nossa, Gal, a Sprout só tem 29% de aproveitamento no mapa, e a T1 tem 71%, nossa, cara, essa mensagem aí, ela matou o nosso CS, velho, o que eu falei, não fala isso, velho, não fala isso, velho, não fala isso, velho, cara, esse play-in, aí gente, aí, esse play-in, ele tá sendo, né, ele não foi, porque ainda não acabou, mas ele tá sendo duríssimo com nós, velho, porra, o play-in, a gente vai sair sem uma vitória, velho, com um mapa, porque o MBR, ele jogou, né, na verdade, o MBR jogou, o primeiro mapa e perdeu, e aí na MD3 ontem, tomou 2x0, né, então o MBR saiu com os 3 mapas jogados, 3 derrotas, a T1 tomou 1x0, e aí agora tá 1x1, então tá 2 derrotas e uma vitória em mapas, beleza, MAUBIS, é isso, não é isso, cara, é isso, acredita, acredita, é isso, olha, o MAUBIS é inzicável, porque ele é, ele é guatemalteco, né, aí não é BR, os caras só jogam bem contra BR, porra, esse é o segredo, deixar o MAUBIS no clutch, velho, se fosse BR, os caras tinham matado, velho, olha, tô, tríssimo ainda, mas um pouco menos duro, né, cara, e às vezes, só de ficar um pouco menos duro, já tá melhor, tinha 1x2, e Sprout 9, cara, cara, estamos aí, até o momento, Sprout 9, Chinchú, né, gostou, Chinchú, учaos, Caralho, os caras pegam o timing do final da smoke para jogar a flash dentro dela Deixar aí o jogador desconfortável 5x4, 45 segundos O jogador aí, o Dennis tomou bastante dano, mas o Slacks devolve no maluque O Dennis estava querendo encontrar e encontrou, é 3x3 O Slacks sabe que passou um ali para cima do banco da lixeira Olha a passagem, está aí o PRT, deu a marotadinha de leve O Faven, a gente sabe do Faven, porque ele pegou aquela kill Ele pegou aquela kill, o Slacks vai avançar Alô, alô, beleza Não, 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 não O Faven tinha pegado uma kill Ele tinha pegado essa kill do palácio E aí ele ainda voltou, né, velho E conseguiu mais duas kills Duríssimas, velho, duríssimas Duríssimas, cara Até o momento aí Sprout 10 Team 2, velho Cara Vamos, vamos Aqui vai ter que acreditar Em alguma coisinha, velho Aqui vai ter que acreditar em alguma coisinha, velho Que é aquele lance Um algo a mais, um algo, né, velho Um algo tranquilo Consegui 4 pontinhos, velho Eu estou brigando muito pelos 4 pontinhos, velho Né, eu estou brigando muito por esses 4 pontinhos, velho Se a gente conseguir esses 4 pontinhos A gente vem, velho Né, só que está difícil Esses 4 pontinhos aí, está difícil Começa aí a trocação É 4x4, beleza, Malbis Só que o Denis está junto É 3x2 Beleza, Malbis 2x2 O Malbis ficou com 2 de HP Caramba, 1 de HP Nunca tinha visto isso De 2 foi pra 1 Quando o jogador fica com 1 de HP É porque algo especial o aguarda Isso daí está no horóscopo Corab, sonha comigo, velho Isso aí, foi pra averiguar Caramba toldor Olha o trauma WAN quando ou seja Oh, vai poder connection Caramba, eu acho que não é Afinal de everything Caramba, tem algo legal Sonha comigo, velho. Prima de tensão, voltando a partida agora, até o momento, Sprout 11, T1-2, round armado. Dá pra tentar achar mais dois pontinhos pra fazer os quatro que eu falei que é jogo, né? Cara, sabe qual é o mais osso aqui, velho? O mais osso mesmo? O mais osso aqui é que a gente fez o pistol, tá ligado, velho? A gente fez o pistol, rapaziada. Esse é o mais osso do rolê, velho. Porque a gente fez o pistol, velho. Esse é o mais osso do rolê, velho. Ganhando o pistol, a gente tomou 11x2 até o momento, velho. Se isso não é, saca? Se isso não é um pouquinho duro, eu não sei o que é, velho. Caiu o Malvis, o PRT devolve, tem ainda o Cresce. Caiu o XMS também, eu nem sei aonde. O Cresce, ele vai querer... Ó, ó, o Pesa passou, só que virou ele. O Slex, ele não vai abrir. Ó lá, já ele esperou o Denis, ó lá, cara, ó. Esse daqui é o do cabo, e aí é 2x4. O Cresce ainda tá no bombe. Vai deixar plantar essa C4, ó. Entrega, Newby. Aí ele pode ter entregado. Não falei que ele entregou, mas ele pode ter entregado. Aí ele pode ter entregado. O maluco, ele tem que... Opa. Ai, por que que não continua descendo o dedo neles? Nossa senhora, velho. Ele teve piedade, velho. Ele teve clemência. Não pode abrir mais que isso não, maluco. Olha aí, os dois tá aí. Nossa. Olha só. Olê! Olê! Espeta a bunda dele, maluquinho. 11x3. 11x3, senhoras e senhores. 11x3. Cara, até o momento, o maluco... Lembra a Nanookzinha, velho? O maluco e Nanook, ele fez o fino dos clutch, né, velho? O 11x3 pode se tornar aí um algo a mais, né, velho? O 11x3 pode se tornar aí um algo a mais. Vamos ter fé, vamos acreditar. O replay aí na sua tela. Estamos aí. Sprout 11, Team 1x3. Quem tá chegando agora aí, sejam todos muito bem-vindos. Chegando aí quase a 50 mil aí, né, velho? Nessa manhã de quarta-feira aí, empurrando o Brasil. É só a pré-libertadores aqui, né? É só a pré. A gente tá no play-in, que termina hoje. É o pré que classifica oito times pra chegar no main event. Pra chegar no main event. Porque o main event começa amanhã. Esperamos aí que a Team 1 consiga... Meu Deus, que treta, né? O maluco, ele tem XP, cara. O maluco, ele tem XP, ó. Ele já sabe que... Ele já sabe que, ó... Ó... 12x3, né? Se você acredita, já deixe o seu F, velho. Se você acredita, já deixe o seu F aí. Porque tá fácil? Não. Não tá fácil. Saca? Não tá fácil, velho. Olha. Não está fácil, velho. F de F? Não. F de fé. É... Obviamente, velho. F já deixe o seu F aí de fé, né, velho. Cara... Tô ajeitando esse negócio aqui. A gente tem Nip e Liquid amanhã abrindo o dia. O evento pra gente vai abrir com nada mais, nada menos forte, né, velho. A gente tem nada mais, nada menos que Liquid versus Nip. Amanhã também a gente tem nada mais, nada menos que... Olha. E Vitality, né? Então o bicho vai pegar, velho. Amanhã aí o bicho vai pegar, velho. Amanhã é um grande dia de Counter Strike, de abertura de Hebe Colônia 2021. E aí o bicho vai pegar, velho. Não vimos desistir. Não vamos desistir. Tá vendo? Não vamos desistir, velho. Não vamos desistir, velho. Uhu, uhu. Uhu. Um salve pro NJ. Tamo junto, seja bem-vindo, viu, NJ. O Sr. Mendes, o Pedro S. Rocha, o John Johnny, o Esquilo Sagaz. Um salve aí para o Esquilo Sagaz, velho. Estamos juntos e vamos embora, velho. Aqui, nada mais, nada menos que o retorno de mais uma chance de vitória ou de abalo. Mais uma chance de vitória ou abalo voltamos. Se a gente perder o pistol, eles também perderam. Se a gente perderam o pistol, eles também perderam, e não foi por isso que eles deixaram de fazer 12x3. Ah, beleza. Mas se ganhar é melhor, né? Se ganhar é melhor. Cara, aqui, aqui uma pessoa pessimista, aqui uma pessoa pessimista falaria, acabou. Agora, um lunático falaria que está empatado, porque está a mesma situação que no primeiro tempo. No primeiro tempo, a gente ganhou o pistol, não ganhou? No segundo tempo, eles ganharam o pistol também, não ganharam? Então, está empatado. Ué. 13x3. O time foi desacelerando, velho. Será? A T1, ela acordou hoje, jogou, né? 5 da manhã, jogou dois mapas na betoneira, perdeu um contra a água, ganhou outro contra a água, acabou ficando, né? Um rolê de um a um, não teve terceiro mapa, né? Então... Então, é um rolê, nada mais, nada menos. Que, às vezes, cansativo, né? Jogou a Pinacle Cup, hoje, 5 da manhã, horário de Brasília. Ficou um a um. E aí, o terceiro mapa, não dava tempo de jogar, porque ia começar, né? Senão, eles iam se prejudicar nessa MD3, que é a mais importante, né? É pra lá que eles... Pra isso que eles foram lá. Então, aqui, já é a quinta partida do dia pra eles, né? Aqui, em Arasatuba, já acabou. Mas eu não tô em Arasatuba, né? Então, aqui, ainda não acabou, velho. Nossa, hein? Até aqui, parece que foi também. O que vocês assistiram ontem? Vocês assistiram ontem a reprise ao vivo da NBA na Band? SANS ganhou, né, velho? A bomba foi plantada. Será que vai dar a SANS em 4, velho? 14x3 e tamo como, velho? Tamo sem dinheiro, velho. Agora, agora eles desempataram, velho. Agora, agora eles desempataram, velho. Olha, agora eles desempataram. Só agora, eles passaram a frente, velho. Opa! 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 É, vamos pegar essas armas aí. São duas a cá, ó. Pra quem tá sem nada... Lembrando, o XMS tá de Eagle. Ele já matou um. De repente, ele pega alguém aí vacilando de lado, ó. Puta merda. Pegou vacilando de lado, velho. Ele pegou vacilando de lado, velho. Opa! Opa! Caramba, ganhamos um round de USP, porra. Temos um rego, senhoras e senhores. Empatou de novo. Temos um rego, cara. 4 kills do Malbis. O único até o momento positivo. Os caras só jogam bem contra a BR, porra. É isso, velho. É isso. Os caras só jogam bem contra a BR, velho. Será que é só a lei de BT, velho? Cara, fé em Deus aí, velho. Ó, o CTzinho. O CTzinho da Mirage. Quando ele encaixa, quando ele encaixa, ele encaixa. Ah, que gostoso papão equinho, né? Que gostoso papão equinho, ó. O Malbis tá lá já. 21 kills, mais 3 pra ele, ó. Mais 4 kills. O Guatemala, o Té Cozinho está unstoppable. 14 a 5, a gente vai sonhando, velho. A gente vai sonhando. Olha, ele ama um eco, né? Cara, ele ama um eco, velho. Depois, aqui na sequência, né? Na sequência, daqui a pouquinho, a gente tem aí LDLC versus Complexity. LDLC versus Complexity. E na Kaulist TV tem Renegades versus OJ. Se o Mibert tivesse ganho ontem da Renegades, ele estaria jogando hoje contra a OJ. Maluque. 14 a 5. Calma. Ó, no nosso bombear, é apenas, né? Aquele padrãozinho com este homem aí, XNS, olhando da caixa do Boltz, ali da base. O Malbis deu uma, né? Uma cutucada no Cresce. Eles vai passando. Ah, é deles, praticamente. Ah, já é deles, ó. Ah, já é Malbis. Que isso, Malbis? Tá difícil trocar com Malbis, hein? Tá difícil trocar com Malbis. Olha no Malbis, cara. Que isso? 14 a 6, olho no Malbis, hein, velho? Cara, aqui é round a round, tá ligado, velho? Aqui é round a round. Aqui é round a round. Na tranquilidade, né? Na tranquilidadezinha. Round a round, a gente vem, velho, né? Round a round, na tranquilidade, velho. XNS. Beleza, hein, XNS. Já são duas kills pra ele. Hmm, PRT. Erra o tiro, mas deixa a Molotov. Comeu a Molotov, comeu o XNS, comeu o PRT. A B é deles. Na C4 sendo plantada. Meu amigo, age a coração, porque agora o jogo virou, velho. O jogo virou esse round aí dificílimo. O Slacks é o AWP deles e tudo que ele precisava ele tem, que é uma AW, cara. Perdemos o Eco. Perdemos o Eco 3x5 desse, mano. 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 Abalador, viu, velho. Ele tem muita resiliência aí, o pessoal aí da T1 do Brasil. 4x4, Malbis, 25 barra 17, 108 de ADR pra ele, velho. Ele tentando aí até o último, né, até o último suspiro, velho. Falando em suspiro, eu lembro do BT, né, velho. Falando em suspiro. BT, velho. Deu todos os suspiros na casa. Doito sacos de suspiro aqui. O Denis só esperando, ó. Pra fechar jogo, ó. 40 segundos. Os caras querendo jogar no nosso erro. 40 segundos. Os caras jogando no nosso erro. O Maluque pegou uma aqui. O Denis pegou a outra. É 4x4. Faltam agora apenas 27 segundos. O Maluque tá ali meio ressabiado. Se veio de fora, se veio de dentro. O XNS tá lá pro bombe. O Maluque tem muito lugar pra olhar ao mesmo tempo. Tá? Agora, ó. Ele tem que meio que se esparrar por causa pra atacar a flecha. Acerta o tiro, o Maluque. XNS leva dois. E aí o Maluque leva aí o último jogador. É 15x7. Tem jogo. Rapaziada. 15x7 e tem jogo, velho. 15x7 tem jogo. É manter a calma, né? O primeiro mapa foi 16x12 pra gente. O segundo mapa foi 16x13 pra eles. E aqui tá um 15x7. Eco deles. Situação delicada. Mas não é impossível. Enquanto achar 1% de fé, haverá 99% de abalo, velho. Então, ó o Malbis, ó. Ah, ele adora um eco, cara. Ah, ele adora. E aí os caras jogam contra a BR? Obviamente que não, cara. Obviamente que joga pra caramba, velho. Os caras só não jogam, não, velho. Os caras jogam pra caramba contra a BR. Mas o Malbis não é brasileiro, velho. E aí ele tá ali, ó. Abençoado e blindado pela Zika. 29 kills para o Malbis, velho. Olha, mais um papapá, né? Mais um papapá. Mais um papapá. Cara, o 15x9 dá pra sonhar, velho. Eu não costumo sonhar muito antes do 15x9. Mas o 15x9, a gente já viu muito o 15x9 se tornar realidade. A gente já viu muito o 15x9 se tornar realidade. Vamos esperar aí, né? Mais um papapá, velho. Bem, nesse mesmo mapa. A LG, né? A LG no 15x9. O 15x9, inclusive, foi o round do Jumping Double for Cold. Não foi? Here comes once again. Não foi no 15x9? Foi? Ou foi no 15x8? Foi no 15x8 ou no 15x9, velho? Eu acho que foi no 15x9 o Here comes once again. 2 kills pro maluque. 3 jogadores vivos ainda da Sprout. O XMS tá ali, ó, sentado em cima do vaso. Não matou, mas avisou que são 2. O maluque já meteu a mira. Ele acertou cego no timing. Ele levou o Slacks. Fez a dele, né? Fez, na verdade, ele fez muito a dele. Opa, agora tá aparecendo, ó. 3 kills no maluque. Os caras colocaram, ó. Ah, fala... Não, 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 não. Não! Não! É fim da linha. Fim da linha. Pra T1. Fim da linha. Pro Brasil, velho. Nesse play-in, velho. Cara... Olha... Nós tentou, né, velho? NT da T1, velho. Mas, né...